Olá pessoas, tudo bom? Eu sou sem noção e cego, ok? Sou cego. Porque eu não vi um bagulho que estava na minha cara ali. Tem gente que vai ver o vídeo anterior e falar Mano, como é que tu não viu? Que eu passei do lado, né? O negócio não vi. Ok? Então vamos lá. Você precisa, tá? De no máximo três, tá? Três. Personais aqui, tá? Vamos colocar aqui. E pronto. Sim, só precisa disso aqui, tá? Nosso objetivo é a Marmoda. Sinta-a a todos os custos. Siga-o 7, saiba-o! Aqui estamos. Na verdade, se torna-o contra a Marmoda. Sim, isso realmente será a última batalha. Lieutenant Gun... Cordelia, né? O nome dela. E o... O da hora é que fica subentendido que o Elkin já sabia que ela era... É... Aqui, ó. Vem aqui. Agora! Beleza, vamos pra cá agora. Vira, vira... Vira, vira... Vira, vira... Siga-o 7, eu vou deixar a sua casa para você. Pronto. Beleza. Aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Ordem. Tá? Defense Boost. Na Rosie. Veja uma ordem. Brata-se e se prepara para defender você. Vamos fazer isso. Não vou tentar acolher você! Apenas tenta me acolher! Vamos lá! Vamos fazer essa coisa. Beleza, o que o cego não viu foi aquilo ali, ó Que eu passei do lado aqui e não vi que tem os dois aqui Eu não sou muito cego, cara Beleza Só dar o wait com ela aqui, tá? Por enquanto Porque a gente precisa do negócio da segunda rodada Pronto Tem que matar esse cara aqui por causa da posição que ele tá, tá, gente? Então, beleza Só passar Apertei bolinha, foi Apertei bolinha pra finalizar o turno e não foi O que eu saiba não faz falta, tá? Esse aí O que eu tô aqui? O que eu tô? O que eu tô aqui? O que eu tô aqui? O que? Ah, o jogo roubando, cara Não tinha ângulo pra esse tiro, não Olha o jogo roubando, cara Eu odeio quando isso acontece Retrie, por favor O nosso objetivo é a Marmota Sinta-o a todos os custos Siga-o, saiba-o O jogo roubou na cara larga, cara Olha, não tinha ângulo pra esse tiro, não, cara Não tinha ângulo pra esse tiro, não Olha, jogo safado, cara Aqui vamos Agora Não esqueça de reduzir o equipamento Oh, fala que tem ângulo aqui agora, velho Essa batalha está só se acertando Pronto Pronto Fala que tem ângulo aqui agora, fala O jogo miserável Isso é uma ordem Brata-se e se prepara para defender você O jogo que eu estava usando, gente Não explicava isso aqui Eu estou E você tinha que subir aqui E destruir o bagulho Mua Certo Mua 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 Mas não surpreendido. Boa trabalho, continue levando eles. Agora, só tirar com ela aqui. Agora! Você acha que pode me parar? Onde você tirou esse ângulo? Já sabe, né? Onde você tirou esse ângulo? Já sabe, né? Miner damage sustained! Under light fire! Esperando acabar ele. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Aqui ó Você vai vir aqui Order Cadê? Cadê? Penetração Demolition 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 Eita! Olhe! A luz que está envolvendo aquele lance gigante está vindo! Parece que destruir o sistema de conduzimento e apoiando os propellers já pagou! Tem que ficar jogando safados para descobrir um negócio desse! Fala para mim! Beleza! Gente, se você tiver paciência, dá para vir com um lança-foguete aqui, né? Um personagem de lança-foguete. Mas, dá para... Coisa, ó... Você está vendo que ali apareceu 2 kills? Então, dá mais ou menos no meio aqui, ó... Vai umas 3 ou 4 turnos para fazer isso aí, tá? Vamos fazer isso aí! Só tenta me trocar! Vamo lá! Vamo lá! Qualquer outra classe aqui, tá? Fica meio qualquer coisa! Fica meio qualquer coisa! Pronto! Pronto! Conseguimos, ó... 2 turnos! Ok. Vamos encontrar o motor e matámos! Isso seria mais inconveniente! Maximiliano... Mostra-foguete! Mostra-foguete! Os maiores engenheiros do Império derramam tanto sangue e sangue para forjar essa espécie de Valkyria e espécie. Como você vai observar, seus poderes aumentam, até os originais. Pronto! Não há poucas pessoas morreram? Por que você está fazendo isso? Por que lutamos para o nosso sonho? Você não acha que isso é suficiente? Muitos morreram por menos. Além disso... Nós devemos... A vencedência desigualdade deve ser metedada. O que é isso? Nós nascemos um príncipe imperial. Mas a nossa mãe era de alta station. Por isso, o nosso pai nos abençou. Os outros filhos nos viu como um afetão à sua ascensão. Eles bombaram o nosso trem quando nós éramos só uma criança. adultos. Mesmo que nós sobrevivemos por algum risco cruel, os frutos não eram tão lindos para a mãe e o resto. Nesse dia, nós pedimos uma anota. Nós vamos pegar o Império e o Tronco do Imperador para o nosso próprio. e, em última vez, nós procuramos um caminho para darmos o nosso direito para o Império. E, por último, nossa resposta chegou. Deixe-me pensar... Você está falando das poderes do Valkyra. O tempo de guerra que ocorre por homens que amam com o poder e a ferramenta está feita para terminar a longa hora. O novo era será formado por empregos, não os homens. Sim, quem amam com o poder do Valkyra apresenta o grande reino da vitória. Peçados, deixe-nos acabar com isso. Nós nunca vamos parar, não enquanto derrubar a respiração. para a rodada final da treta. Aqui é treta demais. Sim, é treta demais. Por quê? Deploy Unit. Vamos sair da lixa. então vamos por ela aqui. Ah, para quê? Só para ela conseguir dar dano. Aqui, tá? Você vai ver, vai ter que ver aqui, qual é o melhor personagem aqui que você tem para poder usar, tá? Damage Boost, Kamikaze, Outcast, aqui normalmente é a Rose, né? Big Seas, Dead Mine, Undodged Shot, Strong Will, é, seu foda, Millions Killer, Millions Killer, melee Skill, Super Damage, eu vou, vou com ela. Vou colocar o, o largo, aqui, e, nosso snipeiro pode por aqui ou aqui, tá? A gente não precisa. Tudo bem. Esta é a nossa última operação. Vamos acabar esta guerra! Série, vá sair! É só um maluco que não temos audiência. É só um maluco que não temos audiência. O Edelweiss também está pronto para ir, senhor. Estamos prontos para suas ordens. Ok, vamos começar, Sevens. Nosso objetivo é o comandante inimigo, Maximiliano. Beleza. Ó, você vai começar aqui, ó, com um Sniper. Certo? Ó, lá atrás, tá vendo? Boa noite. Boa noite. Certo, sonhos. Estou impressionado. Apenas veja isso. Vem aqui. Ó. Onde está vindo? Bem. Qualquer... E agora vem as ordens, tá? Vamos pegar esse personagem aqui. Por isso que eu falei, você vê aí o que que você vai usar, certo? Cadê? Ok. Awake Potential Você pode fazer isso! Confia em você! Tem mais ordens pra dar, tá? Ataque Boost Ataque Boost Ataque com tudo que você tem! Ordem, penetração Ataque para a penetração Essa é uma ordem Ataque para onde sua proteção é a mais forte E para finalizar, a gente precisa sobreviver, né? Ataque Boost Ataque Boost Ataque Boost Ataque Boost Eu acho que ela é, né? Não é isso! Eu não consigo saber Não! Não sinto para minha correta Não consigo apesar, é tanto desculpa É isso que eu tinha medo. Recomendando respostas em seu comandante! Sim! Então ele estava aqui. Tudo bem, todo mundo. Tenha suas sights treinadas nessas torres de energia. Eu consegui! Eu acho que você está pronto para a minha aproximação. O que? Isso não é... Eu não posso... Não! Você está louca! O que pode acontecer é isso aqui. Tá? Que o... O personagem... É... Fique muito debilitado. Né? E aí você não consiga... Eu acho que você pode me parar. Avançar ali para matar o... O cara, tá? Então, nesse momento, certo? Eu vou ter que passar para o próximo turno. Dá para fazer em um turno só, tá? Se você tiver com o personagem no 20 já. Vem parecendo o Arauto da Morte. 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 Vou ter que acabar com ela. Não me deixe... Aqui. Será que a... Não sei se a... Não sei se a... Se a Lisha consegue. Vou tentar de novo. Ataca com tudo que você tem! Isso é um ordem! Brace-se e se prepara para defender você. Você pode fazer isso. Confia em você. Isso é um ordem! Veja para onde a proteção deles é mais forte! Lá do fundo foi, né? Estou esperando aqui. Você está pronto! Vamos ver. Minha turno, ok? Você acha que você pode me parar? Não pense nem de rodar! Agora! É... Estamos chegando para ajudar! Eu sou uma arma... Não! Uma espelha! Uma dessas máquinas, Davis. É isso que eu tinha medo. É, eu vou ter que dar a load. E eu vou ter que usar outro personagem. Qual que é o problema aqui, tá? Se você não usar... É... Um personagem que... Que dê bastante dano ali, né? Ele... Não vai conseguir levar... O... Maximilian. E aí, se ele não levar... Dá ruim. Eu... Eu vou tentar a Rose mesmo, velho. Porque não tá dando não. A Rose tem que usar mais vida, né? Entendido. Checkmate! Eu acertei para agachar. Ela queria recuar, velho. Eu acertei para agachar. Ela queria recuar, velho. Os concretos que caem no chão, tá? São um problema também. Porque dependendo de onde eles caíram... Você não consegue se mexer direito. Tira bem no meio, para não dar ruim. Tudo bem. Bom trabalho. Continue a levar eles. É só assistir isso. Tudo bem! Tudo bem! Estou impressionado, mas não surpreso. Esta é uma ordem. Brace-se e se prepara para defender-se. Esta é uma ordem. Veja para onde a proteção deles é mais forte. Você pode fazer isso. Confira em você. Apenas tentem de desistir. Eu posso atingir você daqui. Esses bolsas vão me impedir. Mere! 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 Desvia, Fia! Eu vou atingir um de vocês, imps! Fique prontos para morrer, imps! E... Um valkiria. Você acha que as balanças vão me impedir? Só tenta me impedir. Se as balanças vão me impedir, eu vou fazer uma dessas coisas. Mano, o desgraçado ficou com muito de vida, cara. Que ódio. Acho que ele vai matar ela. Acho que ele vai passar bem ali. Errou! Ele errou! Não acredito. Sabe quantas vezes esse cara errou? Desde as vezes que eu estou tentando aqui? Sabe? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele não errou nenhuma. Só estou preocupado nesse final, cara. Silênteiro, Ben C cra obtido. Maravilha. Você Nashues at Title II. Clim in on shore. Há algum que eu não vou fazer. If ты quer mais, quer嗎? Beleza, foi o turno dele, ó, vocês viram o jeito que tá aqui as coisas, né? Ó, vocês viram o jeito que tá aqui, né? Armoled Tower, Armoled Tower e o outro lá atrás. Então, a gente já sabe que o outro lá atrás, só a Marina pode acertar, né? Então, vamos acertar ele lá. Então, já foi. A procura continua. Domingos caros. Você está fazendo bem. Então, você pode atirar aqui, certo? Porque esse aqui quebra. Ou, nós vamos fazer mutreta, né? Vocês já sabem que eu sou o cara das mutretas. Isso é um ordenador. Ataca com tudo que você tem. Ordem. Defensa, busca. Isso é um ordenador. Brace-se e se prepara para defender você. Penetração. Penetração. Isso é um ordenador. Aim para onde a proteção é o menos. Você pode fazer isso, confia em você. Estou na hora. Missara, esse número é para você. Não tem que parar de me parar. Só tenta me derrubar. Tente me derrubar. Estou na hora. Não tem que parar de me parar. Unido de inimigo neutralizado. Estou na hora. Não tem que parar de me parar. Não tem que parar de me parar. Vamos fazer isso. Aqui eu venho. Não tem que parar de me parar. Você está fazendo bem. Apenas deixe-me. Vamos fazer isso. Apenas tenta me derrubar. Apenas tenta me derrubar. Vamosô. O que que ganhamos agora? Vamos... Vamos... o cara é isso foi a maior mentirada da história do jogo cara como pode ela errar aquele chance ali velho o cara é isso A melhor parte é o bicho roubar na cara larga ali, velho. Nossa, que jogo trapaceiro do caralho, velho. Como é que pode um negócio desse, cara? Colado ali, velho. Colado. Para. Esse aqui é um ordenador. Ataca com tudo que você tem. Esse é um ordenador. Brace-se e se prepara para defender você. Você pode fazer isso. Confia em você. Você pode fazer isso. Esse é um ordenador. Ataca para onde a proteção deles é mais forte. Estou na hora. Só tenta me apontar. Estou na hora. 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 Não tem ninguém que me apontar. Estou na hora. Estou na hora. Estou empressado, mas não me surpreendeu. Pronto Vamos fazer isso Não tem nada para me impedir Aqui eu venho Pronto Agora só falta você vagabundo aqui Estou na hora Impossível Alice é o poder do Valkyra Como... Como... Nós estamos batidos? Maximiliano Você perdeu o momento em que você começou a reforçar O poder do Valkyra Sabe você Diga-se Galia É hora de desistir Maximiliano Você é o fim Surrender Você diz Eu acho que você esquece Valkyra Podemos dar nossas mentes A fuel A blazinha Inferno Infante Não tem nada Não vaistage Sem São Estas negras Não são Bem, então, nos juntem! Deixe a Galia fallar para ase! O que? Como? Por que ele parou? Minha dúvida é... é porque eu matou o suporte de energia. Fáldio, você conseguiu! Eu saquei em tempo para carregar esse monstro. Desculpe que me levou tanto tempo para parar a ferramenta. O que você está fazendo? Vamos! Desculpe, amigo. Mas eu não consigo fazer isso. Não! O que você está fazendo, Fáldio? Isso é louco! Fáldio, parla! Fáldio! Bem... Alicia... Não importa as minhas razões... Eu estava errado por você ter destruído. Agora é hora de pagar... Para o que eu fiz! Vamos! Vamos agora! Vamos agora! Olha os dois de nós! Pensando que poderá nos salvar! Agora é a hora de deixar a escala. de a força de arraimentação. Eu vou te dar um grande salão... Guelkin. Alicia. Moito de sorte! Porra! Fala sendo que ela que é um ser místico poderosíssimo, mas ok. Caramba! O Boss e as pequenas filhas ainda estão lá! Ei, Boss! Alicia! Você também está bem? Wilkins, você está bem? Sim, além disso. A nossa caminho está bloqueada. O todo o pão está subindo. Nós não podemos cruzar. Todos vocês, vá e sai daqui! Não há chance, Boss! Você sai daqui! Nós estamos ficando juntos e não há nada! Nós vamos olhar para trás e encontrar uma maneira de conectar com seu lado! Não há tempo para isso! Não há mais tempo para ficar aqui. Você colocou todo o grupo no risco! Escute! Eu não digo isso de novo! Você vai sair agora! É uma ordem! Não há nada! Fala! 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 O pão é um carro perdido. Alicia, vamos encontrar um caminho para cima! Sim. Fala! Não me preocupa quando estou com você. Sempre. Agora vamos! Obrigado. Sim. Vamos! 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 Não é preciso! Não há propósito de isto. Alicia... Vamos! Wilken! Vê! 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 Eu venho para ti!!! Lê! Wilken! Esse é o avião Isara! Sim... Não vamos ter tempo, temos que correr! Sem problema! Isso foi um bom trabalho, mano! Leon... Deve ter levado para terminar a construir isso! Onde você encontrou o tempo? Depois que perdemos Isara, KC e eu... Bem... Todos da equipe, realmente, vieram para pôr em uma mão. Foi o sonho Isara, sabe? Então... Não foi difícil encontrar ajuda. Eu não acredito que foi. Isara... Você sempre vai viver dentro de nós. Os sonhos que você deixou aquele dia, agora são todos nós. Rest em paz. Então diga, mano, como estamos indo hoje? Esse bebê pode nos levar para o mar para ver se queremos! Volte de casa. Volte de um país livre. Nos amigos estão esperando. Nos levam para o Rangrys. Aqui temos os extras. Que... Falam que cada personagem... É... Foi fazer. Ela... 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 Virou cantora. Fábrica de brinquedos. Isso aqui, tá? Para você platinar o jogo, você precisa ver de todos os personagens. três. Cres. Cres. Virou o corredor Ela continua sozinha mesmo com o mande Beleza gente, vou deixar vocês aí o finalzinho do final do final do final Que no anime tem isso aí direto É, eles cortam bastante das batalhas finais Mas Welkin tinha algo mais em mente Ele voltou para Brühl Para perceber o seu sonido long-held de se tornar um professor Oi, como é o negócio hoje? Ei! Ei você, o que uma surpresa! Pense o que? Então eu comecei a vender o brilho de cheia 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 Trading in her rifle for a rolling pin Alicia trained around the clock to pursue her dream After many long months, she received her national certification as baker On the same day, she married her sweetheart, Welkin Gunther Together, the two opened Alicia's bakery It didn't take long for word to spread about her delicious creations And now, even visitors from far away make a point of stopping to sample her fresh baked bread How about you? How are your classes today? Ah, you know, those kids never seem to run out of questions You know, they're amazing Their curiosities endless That's so Then you're a kid too You're as incurably curious as any one of them Speaking of kids How's Isara been today? Hey there Have you been a good girl? Yep I was real good I was just helping Mama make some bread They needed the dough all by myself Oh, I wish you could have tasted the bread that dough made Our customer said it was the best ever Hey Hey Hey, Isara, that's really great All right You show me how and I'll help, okay? Yeah Come on, Papa I'll teach you No anime A foto final que aparece, né? Ela é do esquadrão inteiro mesmo Inclusive os personagens que são aqueles que a gente pode escolher Porque alguns no anime fazem parte da história Algo que eles vão arrumar no 2, tá? No 2 a gente vai ver isso Aí eles cagam no 3 E arrumam de volta no 4 O 3 é o pior de todos, cara É muito ruim On the galleon front Irene Cooler Né? Que a gente sabe que a Irene Ela casou depois Porque ela já era noiva Né? E aí ela escreveu a história Create save data Yeah Achei que tinha crachado o jogo aqui Tomei um mini infarto aqui, tá gente? De leve, assim, ó Beleza Aqui, tá? É... Vamos liberar aqui Você pode dar load Isso vai voltar a você do começo do jogo Ok? E o extras Agora Que a gente tem aqui Né? Que tem aqui Outros Kirmates Certo? Em dificuldades maiores E tudo mais Certo? Esses daqui, tá? Esses extras aqui Você não precisa fazer pra platinar o jogo, tá? Pode ignorar O que que eu vou fazer? As missões mais difíceis De tirar rank A e tudo mais Eu vou trazer E os extras lá Que são aquelas missões De personagem e tudo mais É... No nível hard Né? Que é o mais difícil mesmo O resto aí Né? Vai ser resto Vai vir De final de semana Ok? Em breve Vai entrar lá pra votação Que vocês votarem Pra ter O Valkyrie Chronicle 2 É... De PSP Que é melhor que esse, tá? A história é mais épica Então Falou, valeu Até mais Fui E eu adorei fazer essa série Eu sei que ainda tem extras Mas os extras são Só um adicionalzinho aí Comparado ao que é A grande campanha desse jogo Fui! Tchau! Tchau.